Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho com uma listinha de livros para você sair da ressaca literária e conseguir retomar o seu ritmo de leituras. Vez ou outra eu passo por essas situações. Geralmente, no meu caso, acontece quando eu termino um livro que eu gostei muito, principalmente um livro que se tornou um favorito da vida. Depois desse tipo de leitura, eu costumo ter um pouco de dificuldade para iniciar algo novo, como se nada pudesse superar o livro anterior. Cada um tem sua técnica para sair da ressaca literária. Geralmente, eu gosto de fazer o seguinte. Eu, num primeiro lugar, procuro algum livro que tenha uma linguagem mais tranquila e acessível e que preferencialmente não seja um livro com muitas páginas. Depois, com esses pré-requisitos em mente, eu começo a procurar por títulos em gêneros que me envolvem fácil, como romances clássicos de mistério, como thrillers, contos, livros que falam sobre infância e adolescência e por aí vai. Pensando nessa minha lógica, que pelo menos para mim sempre funcionou, eu separei então para vocês quatro títulos que eu acho interessantes para quem quiser tentar. Mas antes de comentar sobre cada um dos livros, eu queria só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever também para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Aproveito também para te convidar para conferir a minha campanha no Apoia-se, onde você tem acesso a várias recompensas e conteúdos extras por apenas R$10,00 mensais. O link está aqui no inicinho da descrição. Começando então a lista, o primeiro livro que eu quero comentar rapidamente aqui com vocês é um dos meus títulos de mistério favoritos. No caso, esse daqui chamado O Cão dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle, que eu li nessa edição aqui de bolso, da Clássicos A.R., que conta com uma tradução feita pela Maria Luísa de A. Borges. Nessa, que para mim é uma das melhores histórias do Sherlock Holmes, nós acompanhamos um caso onde esse detetive e o Dr. Watson tentam desvendar um caso aparentemente sobrenatural. O que acontece aqui, o suspense todo, envolve um certo cachorro demoníaco que supostamente está matando, perseguindo e matando, os membros de uma tradicional família, da família Baskerville, que é do interior da Inglaterra. Eu gosto muito desse livro porque, diferente dos outros, nele o Dr. Watson tem um papel de destaque como investigador mesmo. Ele participa intensamente dessas investigações, o que acaba deixando o leitor até um pouco cético. Será que ele realmente está entendendo tudo o que está acontecendo por ali? Outra característica bem legal desse livro é que ele tem todo um clima de horror, sabe? Do horror gótico. Tem horas que você até esquece que está lendo um livro de mistério. Recomendo demais. É um livro super divertido, bem rápido de ler. E essa edição aqui é muito caprichada, essas edições do Sherlock Holmes, da Zahar, porque tem várias ilustrações da época que deixam tudo mais interessante. Outro livro que eu quero indicar para vocês é esse daqui chamado Contos do Horror, Contos de Horror do Século XIX, uma antologia que foi selecionada pelo Alberto Mangel, que eu tenho nessa edição aqui, da editora Companhia das Letras. Para quem gosta desse gênero, essa é uma obra essencial. Os contos disponibilizados aqui são excelentes e saem muito do óbvio, tanto com histórias menos conhecidas, quanto também com autores que você nem sabia que escreviam contos desse tipo. São mais de 30 histórias no total, sendo que todas elas possuem uma coisa bem legal, que é uma introdução para ambientar os leitores. Outra característica interessante é que aqui dentro temos uma novela que eu gosto muito, chamada Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que inclusive foi uma das primeiras resenhas que eu publiquei aqui no canal. Acho até que em número de páginas é a maior história em número de páginas. As demais não são tão grandes. Continuando a lista, mais um livro que eu deixo aqui como sugestão para sair da ressaca literária é uma história bem leve, bem interessante, chamada O Jardim Secreto, da escritora inglesa Frances Hodson Burnett. Eu li essa obra, no caso em e-book, nessa edição da Penguin, que, por coincidência, eu também tenho na edição física. Eu gosto muito dela. Ela conta com uma tradução feita pela Sônia Moreira, além de excelentes textos para complementar a leitura. Basicamente, aqui nós temos um livro que segue a linha da literatura pastoral, que exalta a vida no campo, a simplicidade, a humildade. Além disso, é um livro que fala muito sobre solidão e amadurecimento. Para quem não conhece, nesse livro, nós acompanhamos um grupo de crianças tendo cada vez mais contato com a natureza. Inicialmente, nós temos uma personagem chamada Mary, que é uma menininha que, após a morte dos seus pais, foi morar com seu tio no interior da Inglaterra. Ela, que sempre teve um temperamento muito complicado, até por conta da própria criação, acabou, pouco a pouco, se aproximando da natureza, muito por conta de uma certa curiosidade com o jardim secreto que existia naquele local, na mansão do seu tio. Junto da Mary, posteriormente, nós temos também outras crianças, e vamos acompanhando a forma como elas se conectam com aquele ambiente, com as plantas, com os animais e coisas assim. Eu gosto bastante desse livro aqui. Ele é excelente para quando você está procurando uma leitura mais tranquila, uma história mais leve, numa linguagem acessível, daquelas que você simplesmente mergulha na história e deixa levar. Finalizando a lista de hoje, agora com um pouquinho de literatura japonesa, a última sugestão que eu quero deixar aqui para vocês é um thriller excelente chamado Confissões, da escritora Kanae Minato, que eu li nessa edição aqui da editora Gutenberg, não sei se é uma editora ou um selo, mas de qualquer forma da Gutenberg, que possui uma tradução feita pelo Rogério Betoni. Nesse livro, nós acompanhamos uma professora que perdeu a sua filha de quatro anos. A menina foi encontrada morta no colégio onde ela trabalhava. A questão é que, segundo a própria professora, os culpados são dois alunos da sua turma. O livro é composto pelo ponto de vista de diversos narradores diferentes. Então, além de termos contato com o olhar de certos personagens ali que nós acompanhamos, nós também vemos a história sobre outra ótica. É realmente muito interessante. Eu nem quero falar muito para não arriscar dar algum tipo de spoiler aqui para vocês, porque a experiência mesmo desse livro é legal de você realmente pegar sem saber muita coisa. Em diversas partes, inclusive, o livro te surpreende. Eu diria até que esse thriller foi um dos melhores thrillers psicológicos que eu li nos últimos tempos. Vale destacar também o início da obra, que é incrível para dizer o mínimo. A forma como tudo começa é quase que um choque para os leitores. É realmente bem interessante. Eu recomendo muito essa leitura para quem gosta de livros desse gênero. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu comentei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante, de se inscrever para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações, e também de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.